E aí galera do youtube e Felipe falando de uma vez mais um vídeo galera pra vocês e dessa vez uma nova série aí né porque eu sou foda de séries Parece o Mario Kart 10 Store e vocês vão falar que bosta é essa né que bosta vocês vão ver que eu vou jogar aqui no modo Vanilla e que legal o cara joga no modo Vanilla Aí você vai falar o que você vai fazer no modo Vanilla nada né não galera a gente vai completar os achievements ninguém completa os achievements estão completas né então vai ser bem difícil né Então galera eu peguei um assígio aqui né aqui já tem uma vila aqui perto se vocês quiserem olhar aí vocês fazem ver minha quantidade rasa de FPS lixo E eu tô jogando com nenhum mod tá aparecem 6 mods ali porque é bugado essa bosta nem como eu abrate não tô cara Vou até pegar os controles aqui ó pra vocês verem que eu não tô zoando que eu não tô com nenhum mod aqui ó só tô com um porra do abstefaz então não dá pra jogar né Gravar né quer dizer jogar dá Então galera vamos lá é eu nem sei se apareceu assígio ali não mas assígio aí pra vocês aí não aparecem não ó tá aí assígio eu peguei do YouTube porque eu sou foda Então vamos aqui na vila já olha já com a armadura aqui de ferro OP nossa como que eu tô já tô eu nasci foda entendeu Daqui a pouco eu coloco no normal né porque só nesse episódio aqui então deixa eu guardar aqui né pra gente voltar aqui vamos começar minerando né e nem peguei madeira eu peguei né Sim Tá isso aqui é só pra saber as coordenadas Tá galera então vamos lá pegar madeira né como tô numa vida bem intenso Porque o nosso primeiro ativo é quebrar madeira eu peguei do meu baú extra né Que eu sou foda Nossa começou a cair a bosta do FPS Cara que lixo eu tô pra gravar Que lixo esse fraps Tudo é lixo Eu gravava com action galera Eu jogava com 90 mods e tipo Era 20 FPS gravando Eu jogo com fraps eu jogo com 100 mods Eu gravo com 15 Beleza já compram então Nossa o segundo ativante Vai ter que fazer É a nossa Craft table né Seria o nome Então vamos voltar lá pra casa Então na hora que a gente vai fazer mais um mês A gente vai completar os achievements Vamos fazer uma casa não Mentira que a gente fosse uma casa fazer um negócio legal A gente pode Mas o objetivo mesmo é completar os achievements Então é só pra saber Cerca de uns 10 episódios Mas vai ser bem legal galera sinceramente Agora vamos ver uma coisa né Vamos achar uma casa Ainda bem que tem bastante essas bookstands né Vamos achar aqui uma casa Olha essa casa tá ótima pra mim Ótima Amei ela Então vamos fazer aqui umas madeiras aqui E fazer a nossa Craft table Beleza Qual que é o próximo achievement Fazer um Vamos terminar esses né Vamos fazer aqui eu já Começar a plantar né Vamos ver se faz esse bolo né Vamos fazer um arroz Aí ó já fizemos outro achievement Será vai ser bem rápido Terminar esse episódio mas Esse achievement de início ó É bem fácil Aí você vai vindo aqui Aí você vai vindo aqui Aí você olha aqui né Aí você já sente como que vai começar a doer né É um negócio né Beleza Aqui tem pão, batata, essas coisas Então vamos pegar aqui ó O parkour O parkour O parkour Nossa Nossa É só esse aqui ó Será que tem que fazer um pão? Vamos plantar né Descavar Não, não me trai cara Vamos fazer o nosso pão Aí vamos aqui fazer o nosso pão E já perdi a minha casa né Minha casa é aquela Se eu não me engano Se eu não me engano né Aí ó Beleza Pão feito Outro achievement Bom Então vamos fazer um outro já né Deixa eu ver aqui ó Nossa que eu to mexendo aqui né Aqui Tem que fazer a picareta E a gente tem a espada né Eu já vou deixar aqui no easy Pra ninguém falar Ai Como ele é lixo Ele ta jogando a posta ali Né Pra ninguém falar nada E tem gente que a gente não soca aqui em casa Af Mano Tinha que jogar eles Tá vamos pegar aqui a nossa picareta Pegar a nossa picareta Pegando aqui a nossa Picareta não né Fornalha né Eu vou ter que fazer já uns cortes né Na edição Você já viu como que é tenso né Tem uma irmã pequena em casa Uma babá né Foda Olha isso galera Olha isso galera Olha isso galera Puxa Eu chutei a boca do balão Galera Vou cortar o vídeo Daqui a pouco Nossa Porque eu to entrando aqui Eu já vou Então galera Vou botando aqui né Acho que é melhor aqui em FPS Sei lá Eu to usando mais o Qual caralho O O A posta do Frappes Você viu nos alcantar Eu não vai travar o vídeo Porque eu sei que não vai travar O do Frappes Deu umas travadas no vídeo né Achei isso Foi bem escroto Então beleza Dao ta ficando de noite Já Perdi até fome Fiz duas conquistas Que é Como que é o nome Da conquista Fazer as picareta né De madeira De pedra Nem sei A gente coloquei a picareta de madeira Ah já vem lá na água Lá fora Então galera O que eu to pensando A gente vai começar né Fazer uma Mina né E o ruim Pegar mais madeira aqui Rapidinho Deixa eu pegar mais pedra Fiz burro Né Pode fazer isso cara né Daqui a pouco vai ficar de noite Então vocês já sabem que vai aparecer muito mob aqui Muito Então vai ser bem intenso né Já sei né Então vamos aqui pegar mais madeira Não sei o que falar quando eu pego madeira E tá ficando de noite E tá ficando de noite Shhh 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 Hehehe Que bosta é essa Então vamos já entrar aqui em casa né Então já começou a dar aquela minerada né Não 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 A casa mãe Só sei que não tem que ir na minha casa Sai Você troca o que? Nossa, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é sagrado, tem que viver, esse aqui, ó, pra conseguir peitoral de shine. É muito difícil conseguir essa armadura. E assim, ela não é tão boa assim, né, como a gente pensa. Tá beleza. Fazer a espada e vou matar o mob, né, tem que matar o mob, então... Nossa. Ah, o GG matou já o mob, então, o outro achievement. E tipo, a minha espada foi pro breu, né, que escroto isso. Vamos deixar aqui fazendo um pouco mais de chacol, né, pra gente fazer... E esse aqui eu vou transformar em chico pra gente fazer escada. Né. Beleza, vamos fazer mais sacha aqui. Vamos forçar aquela pra baixo, hoje eu posso fazer a minha mina. Posso fazer ela aqui, ó, no cantinho, ó. Ou até em outra casa eu posso fazer, né. Fazer aqui, ó. Sai. 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 Tem areia, tem que ser areia. Mais areia. E eu vou passar a caverna pra baixo, né. Fazer o quê? E achei uma caverna. Isso é ótimo, galera. Vou colocar uma escada aqui, né. Tomara que dá, tomara que dá, tomara que dá, tomara que dá. Aí, ó, deu. Vou comer nosso pão, né. Agora vamos ver aqui, né. Vamos colocar já uma... Ixi. Eita porra, agora. Eles estão descirando nas portas. Tem zumbi. Sai daqui. Sai daqui. Como que é tão simples salvar o villager, né. A maioria dos villagers estão aqui, né. Vamos salvar eles. Colocar assim as portas. Não. Você não irá matar ele. Olha, gente. Fica tão villager. Você vai ficar preso aí. O resto da sua vida. Ai, mano. Que saco. Não tem nem uma espada, hein. Coloca o que tem. Cadê? Eita, ali. Vamos lá, onde que estão mais... Deixa eu ir no saco. Vou colocar aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Sai daí. Sai. Vou morrer. Eita porra. Cadê os villagers? Tô fugido. Vaza. Corre. Ótimo. Então, galera. Eu acho que esse vídeo já tá grande, né. Já tem uns 10 minutos. Obrigada pra assistir o vídeo. Eu vou dar uma minerada. Ixi. Vou dar uma minerada, galera. Vou ver o que eu faço a mais, né. Também, né. Então, brincava com esses vídeos. E até o próximo, galera. Falou. Tchau.